Segundo semestre começou, as férias terminaram e agora é hora de você vencer, mudar de vida. Você está pensando em conquistar a sua independência financeira, montar o seu próprio negócio, ganhar muito dinheiro? Então a hora é agora e o lugar não poderia ser outro. Tem que ser aqui no Instituto Embeleze Unidade Belém Centro, porque agora chegou a sua vez de vencer na vida. E como está chegando o dia dos pais agora, domingo, é claro que nós do Instituto Embeleze Unidade Belém Centro preparou dois dias de festa para homenagear todos os pais. Nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7 de agosto, você terá aqui conosco uma oportunidade diferente, especial para mudar de vida, para se matricular em qualquer curso nosso na área da beleza, ganhar muito dinheiro já se preparando para o final do ano. Então como é dia dos pais e nós temos o nosso curso de barbeiro profissional voltado ao homem, ao pai, nós convidamos você, todos vocês que estão nos assistindo, a participar conosco gratuitamente nesta quinta-feira, dia 6, de uma jornada técnica, de uma aula show inaugural gratuita para o curso de barbeiro teórico e prático. Na sexta-feira, você vai se matricular com grandes diferenciais. Não vai pagar matrícula, vai ganhar desconto e vai poder trazer o teu pai para cá. E ele poder fazer vários serviços de beleza nele. São dois dias, quinta e sexta, de grande festa, de grande promoção, de homenagem a todos os pais. Quer saber como é que você faz para participar? Você precisa ligar para a gente agora nos nossos telefones, ou entrar em contato no nosso WhatsApp, pelo nosso Face, pelo nosso site. Procura por nós, que nós vamos explicar para você tudo o que vai acontecer nesta quinta e sexta-feira, véspera do Dia dos Pais. Instituto Embeleza e Belém Centro, na grande festa do Dia dos Pais. Eu estou esperando por você, para você mudar de vida e vencer a partir de agora. E aí